Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo de notícias e como eu sempre digo, é um prazer estar aqui com vocês, trazendo vídeo de notícias ou até mesmo com as tiragens de tarot sobre os famosos. Hoje mais uma notinha de resumo da semana, né, sobre alguns pontos, algumas estrelas mais importantes que a gente acompanha aqui no canal. Eu vou trazer para vocês, iniciar para vocês com o Keren Bursen. O Keren Bursen essa semana saiu algumas notinhas sobre ele, falando sobre os rumores sobre a sua saúde, mais precisamente sobre o tal ataque cardíaco que ele teria tido quando foi visitar a sua família e dizendo na nota que ele prontamente negou tal fato, né, e disse que não, que estava bem de saúde e tal. Porém, no dia 6 de janeiro, ele colocou nas suas redes sociais uma foto, parece que ele estava, não sei se ele estava em um hospital fazendo algum exame ou tomando alguma medicação, fato que ele estava sob cuidados médicos. Isso traz para a gente uma certa dúvida do que realmente vem acontecendo com a saúde de Keren Bursen, né? Ele negou, né, o tal do ataque cardíaco, mas pode ser que tenha tido alguma outra coisa. O fato é que ninguém sabe ao certo o que realmente está acontecendo com a saúde do Keren Bursen. O que a gente pode fazer daqui é torcer para que ele se recupere o mais rápido possível, seja lá o que for que tenha acontecido, né? Bom, a segunda notinha deste dia é sobre Demétios Demi, que a gente já falou aqui durante a semana sobre ela, mas o resumo da semana, no resumo da semana saiu mais algumas notinhas, né, sobre o início das gravações da nova série da Foxy, Meu Nome É Fara. Então, Deméti iniciou aí as gravações, as coisas estão transcorrendo, e Deméti, nessa série, saiu algumas notinhas de como é que seria, de algumas pessoas que participariam dessa filmagem, desse novo trabalho. A Deméti, ela vai fazer uma médica que seu filho vai ficar gravemente doente e ela vai ter que arrumar muito dinheiro para poder fazer este tratamento do filho. Então, como mãe, ela vai tentar salvar o filho dela de todo jeito, né? Então, por conta desse desespero em arrumar esse dinheiro, ela vai trabalhar como faxineira de um grande mafioso, né? E a partir daí, se desenrola toda a trama de Meu Nome É Fara. Bom, tem também uma atriz no elenco que está aí em franca expansão, em franca ascensão na Turquia. O nome dela é Delia Pinar, e ela é jovem, uma jovem atriz, já fez cinco séries, eu acho, alguma coisa assim que eu li. Porém, o pessoal ficou bastante feliz da presença dela também nesse trabalho. Bom, essas foram as notinhas da semana sobre o início das gravações. Eu vou acompanhando e informando vocês, trazendo resumos da semana, ou notícias do dia, o que eu achar de relevante, eu trago aqui para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!